E ontem também, gente, foi disponibilizado o transporte público de graça para os eleitores como uma forma de incentivar eles comparecerem às urnas, mas foi bem fraca a movimentação no transporte público, viu? Diferente do primeiro turno, neste domingo, a Prefeitura de Três Lagoas, com base na orientação da Justiça Eleitoral, disponibilizou o ônibus de graça aos eleitores, mas poucos quiseram utilizar o transporte público para ir votar. É muito parado, parado mesmo. Eu puxei umas menos 40, 60 pessoas, no máximo. Foi fraco. Fraquíssimo. Quase não veio de ônibus, então. Pessoal, acho que foi o aviso na última hora, né? Aí não virou. A maioria dos eleitores veio de onde? Qual bairro? Aqui é Bela Vista, Alta Boa Vista, Predinho, Santa Luzia. Esse ônibus, por exemplo, que fez a linha do bairro Montanino, em Três Lagoas, não transportou nenhum eleitor na tarde deste domingo. O transporte público foi incentivado pela própria Justiça Eleitoral como uma forma de incentivar os eleitores a comparecer nas urnas neste segundo turno. O serraleiro Marcos Vila Boas aproveitou o transporte público para votar. Foi ótimo, foi muito agradável. Você sempre anda de ônibus ou não? Não, é a primeira vez, você acredita? Primeira vez? Aproveitou que é de graça? Verdade. Por causa que eu moro muito longe, né? E eu falei assim, ah, vou de bicicleta, vou aproveitar o transporte, é melhor. Não vou cansar tanto nesse sol ainda. Já votou? Já votei.